As maiores falhas da TV ao vivo, vocês estão prontos pra esse vídeo? Porque eu não tô, velho, eu tô achando que a gente vai rachar o bico Nossa, eu guspi em todo lugar que era possível aqui, Jesus Eu vou passar, sabe o que? Um descongestionante nasal Aqui, um negócio pra descongestionar A minha respiração Não adiantou muito, mas tamo indo, vai Vamos que vamos, deixa o like e se inscreve no canal Antes de começar o vídeo, vai, bora Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela Eita, mano, eu lembro disso Ela caiu, né, velho? Tipo, qual que foi a fita? Ah, não, mas calma, esse daqui eu lembro que era, tipo Ela tava mostrando o trabalho de uma dublê Eu lembro disso, você acha que vai me enganar? Não vai, não vou deixar Ela tava mostrando o trabalho de uma dublê Que é uma moça que faz, tipo, quedas por outras pessoas e tal Tipo, a pessoa cai, como se fosse outra pessoa caindo Mas daí não é ela, entendeu? Aqui eles estão vindo O que que é isso? Também o cara se enfiou exatamente na descida do outro, velho Olha isso Meu Deus do céu O que que é isso? Ela se machucou muito feio, essa mulher Olha o barulho da cabeça dela batendo Olha o barulho da cabeça dela batendo no chão Essa aí não tá viva mais Eu nem tava olhando lá pra trás pra ver o que aconteceu Meu Deus, mano Esse foi muito... Olha isso O cara tava tentando entrevistar os caras e ele simplesmente se enfiou dentro da piscina Ele falou, não tô nem aí O microfone vendo tudo isso Desculpa Ele falou, desculpa As manifestações que estão tendo E o que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo A menininha sabe o que tá falando Não, mentira Manifestação é bom, pelo amor de Deus Se tem que ter manifestação, tem que ter Tô zoando, mas ela... Tadinha da criança A criança não entende isso Não vai mudar nada Não Não Nem eu Não? Só no futebol? Não, botebol eu também não gosto não Tu tá jogando por quê? Minha mãe pediu Minha mãe pediu Não, botebol eu também não gosto não Tu tá jogando por quê? Minha mãe pediu Quanto tempo faz que você tá na rua? Na rua ninguém fica, né? Quer ficar na rua o carro passa pra você Meu Deus do céu, velho O corte que o repórter levou nessa daqui foi o auge Lógico, ele não tá no meio da rua Ele fica na calçada Ou em outro lugar que a rua o carro passa, velho A defesa civil Legal aqui Pera aí, calma aí Calma aí, que foi muita informação pra mim Calma aí A defesa civil A defesa civil E ela caiu A moça caiu Desistiu de viver Legal aqui Que o garoto Bom, como vocês puderam ver Fui agredido Ele não é que ele foi agredido Ele levou uma voadora Ele levou uma voadora Mano, por quê? Tá ligado? O cara tava fazendo o trabalho dele, jornalista Meu Deus Mano, é que eu não tô conseguindo processar a tempo esses negócios Tá muito rápido pra mim Ela caiu Outra caiu Gente, tá todo mundo caindo Eu vou me segurar aqui na minha cadeira pra ver se eu não vou cair também Não, não deu pra fingir que eu tava caindo não, velho Foi péssima Quantas bolinhas de gude eu tenho aqui dentro Embaixo do pote Deixa eu mostrar pro Rodriguinho aqui Eu tenho um envelope Que está preso com uma fita plástica Onde está a quantidade de bolinhas Este envelope só vai ser aberto Quando você descobrir Quantas bolinhas de gude... Que da hora esse negócio, velho Quantas bolinhas será que tem ali? Não dá pra ver direito Mas da hora Hoje eu tenho aqui 977-2345 Eu não acredito que ele deixou a bolinha... Eu já ia tentar ver quantas bolinhas de gude tinha vindo o pote, moço Não, pior é que o cara não fez nada Ele foi só segurar O vidro era tipo de... Tinha custado 30 centavos o vidro O... Fazer o seguinte Hoje é sábado, né? Hoje é sábado Tem gente que deixa o regime de lado Mas olha Toma uma, eu vou tomar uma machucada O jabá deu ruim Ela usou o negócio como um microfone Ela tá usando... Ela literalmente usou a perna de peru lá que eles comem nos Estados Unidos Sensacional Pelo amor de Deus Pera, mano, mas como assim? Eles estavam... Carro desgovernado avança sobre mulheres e poste evita tragédia Por que que eles se mexeram? Se era tipo uma TV? A mulher pegando a água Ela, ele me deu uma... Ah, meu Deus Eu não lembrava que tinha uma coisa dentro Sensacional Mais um com as suas sombrinhas Esse foi levado Meu Deus, essa mulher se sujou muito, velho Essa aí tava com sombrinha também Mas ela, ao invés de ter sido levada Ela tomou um banho Não adiantou nada Ela achou, tipo assim Não, vai adiantar eu ficar com uma sombrinha O que aconteceu? Continuou levando um monte Mano Coitada da mulher Eu vou pedir agora pro nosso repórter cinematográfico, Neri Gonçalves, mostrar a real situação aqui da rodoviária do plano piloto Olha só, como a gente pode ver nas imagens As escadas estão desativadas E vou tentar conversar com as pessoas, né? Que pelo menos 600 mil pessoas passam por aqui todos os dias na rodoviária do plano piloto Boa noite, amigo Realmente é um constrangimento Boa noite É um problema essas escadas volantes aqui estarem desativadas? É um problema? O que você acha desse desativismo? Eu acho que tu tá engarrafando a parada aí Eu acho que tu tá engarrafando a parada aí Mas sim pelo carisma Meu Deus Valeu É outro dia, né, menina? Vê que volta, né? Eu também Vê que volta Caiu da cama hoje Tchau Vai com Deus Tchau Ontem, Loro Você lembra que nós falamos Nós falamos de um assunto aqui Que foi um negócio de coisa que Coisa que Ele só entrou na janela O que que ele fez? Seis e ônibus Ou melhor, seis horas, onze minutos Seis e ônibus Hoje falando diretamente da capital Seis e ônibus Isso, muito bem Olha ele O overboard, o overboard do garoto Nossa Cuidado O que funciona isso aqui? É que não tinha aqui pra frente Vez da máquina, que é o computador Eu nunca subi num desses, de medo Que fica ali atrás, se você quiser ver Tá aqui atrás, quero Quer dizer, hoje em dia, como é um protótipo, né? Ele tá Opa Sai, sai, sai Eita, noite Meu Deus, era um carro Opa Carro que anda sozinho Sai, sai, sai Meu Deus Meu Deus O louro Não O nome dela é Jennifer Não, mentira É Luiz Garunce mesmo É É só entrar no site e vê lá Só isso? Só isso Eu tô animado pro carnaval Me desculpa Mas não tem piada não Não, não tem não Você sabe qual que é É uma piada boa essa daqui Segura Então vai lá Qual que é o site preferido dos cavalos? Não faço ideia É o www.com.com.com.com É isso Tchau Até amanhã Valeu Tchau Além de não rir Ele Vou indo lá Valeu Tchau, tchau Sensacional O que é emocionante foi a do Chewbacca Aquele personagem do Star Wars O Chewbacca disse Muito triste E eu fiquei prestando atenção E como é que eu continuo agora depois disso Ah, esse é conhecido, esse é conhecido For the wider region I think one of your children Has just walked in I mean, shifting sands in the region Do you think relations with the north May change? I would be surprised if they do The, um Pardon me Pardon me My apologies What was the way for the region? My apologies North Mano, a criança ainda ficou presa, velho Ele jogou, ele jogou a caneta A caneta ficou certinha no meio do cabelo dele You say that Eu acho que é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu me diverti muito, sério Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like Se inscrevam no canal E é isso Um beijo Vim bom, te falou galera Tchau Eu acho que vocês tenham gostado